Olá, começa agora o programa Perfil. Para você que está assistindo pela primeira vez, aqui nós vamos falar além da política, dos projetos. O nosso objetivo é saber mais sobre a vida do vereador ou da vereadora. Como será que foi a infância? Qual será o livro preferido? Será que ele pratica algum esporte? Ah, ele vai contar uma história que ninguém conhece. Fique ligado então, porque começa agora o perfil. E o vereador de hoje está no quarto mandato. É engenheiro, mestre em educação pela Unicamp e professor da Escola Técnica Bento Querino, vinculado ao Centro Paula Souza. Filiado ao PSOL desde 2005, foi presidente municipal e estadual do partido, candidato à Prefeitura de Campinas em 2008 e a governador do Estado de São Paulo em 2010. Paulo Búfalo, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do perfil. Quarto mandato, essa experiência, você acha que pode te ajudar nessa legislatura? Não, sem dúvida. Embora nós vivemos um momento particularmente diferente, seja aí pela circunstância da pandemia, mas sobretudo pela circunstância dos rumos que o país tomou desde as últimas eleições nacionais. Então, embora a experiência ajude, nós estamos num momento muito peculiar da nossa história. Você nasceu em Campinas, cresceu em algum bairro ou foi migrando pela cidade? Não, eu nasci aqui na região sul da cidade, onde a Câmara Municipal, inclusive, está instalada, ali num bairro chamado Vila Carlito, que é um... Hoje, para que as pessoas se localizem, fica aí, talvez, mais recentemente, é conhecida a região ali como Parque Prado, enfim, então é ali bem próximo. Então, fica ali entre o Parque Prado, a Vila Marieta e o Jardim das Oliveiras. É uma pequena vila ali, que é a Vila Carlito. E a sua infância foi toda lá? Toda lá. Eu fiquei lá até 1991, quando me casei, depois eu mudei aqui, dentro da região mesmo, aqui na Ponte Preta. E você chegou na sua infância a brincar na rua, conhecia os vizinhos? Como é que foi essa época para você? Ah, sim. Ali era o seguinte, né? Aquela região, havia o primeiro trecho da Estrada Velha de São Paulo, que é a Washington Luiz. Então, ela ia ali da rua Ipiranga, aqui em cima, aqui próximo ao centro já, até a Dr. Betim, ela tinha asfalto. Ou melhor, até a rua Iporanga, ela tinha asfalto. Dali em diante, já não havia mais asfalto. E, paralelo a ela, havia a rua José de Mareta, onde eu morava, né? E nesse local, então, era que nós nos concentrávamos no período da noite, muita criança, muita gurizada, assim. E que a gente vivia a infância ali, as brincadeiras, enfim. No período, durante todo o dia, era nessa coisa da estrada, né? Da Estrada Velha de São Paulo, onde também meus familiares também moravam por ali, por circunstâncias da família, que veio para cá em 1940, 30, 40, ali. E nos campos que haviam dentro da Fazenda Eglantina, que era nessa região toda, que foi loteada aí pelos Cristais Prado, enfim. Mas era a Fazenda Eglantina, onde nós vivemos totalmente, assim, a nossa infância, né? E essa região é uma das que mais cresceram, né? Em Campinas. Sem dúvida. Hoje, quando você passa lá, acho que mal dá para reconhecer. Olha, alguns pontos ainda sobrevivem ali, né? Então, por exemplo, um dos pontos da Fazenda Antiga, a chama Bica de Ouro, que era um lugar onde tem duas nascentes, isso foi preservado e ainda há resquícios ali de uma mata que havia ali na região. E esse trecho também nós fazíamos muito para entre o nosso bairro ali e a Fazenda, a Fazenda conhecida como Fazenda Remonta hoje, no início, né? Antes de ser Fazenda Remonta ali, a Coldelaria do Exército, era a Fazenda Serra d'Água e nós fazíamos esse trecho porque uma parte da minha família, em particular aquela parte que veio da minha mãe, né? Ela estava toda concentrada ali. Eu tenho alguns tios que foram militares da reserva, enfim, e moravam naquela região, na Fazenda. Então, nós fazíamos muito esse trecho. Hoje, uma parte foi preservada, a outra está muito urbanizada, enfim, né? E nessa época de infância, de adolescência, praticava algum esporte, jogava bola, outra modalidade, ou era só educação física? Não, sempre foi. Essa coisa do futebol sempre foi, né? Muito na presença na rua, né? Mas, além de outras brincadeiras, assim, da infância, né? Do peão, da bolinha de gude, das diversões, assim, de rua, né? Comuns, assim, na infância, né? Daquele período, num período que os meninos, os meninos se reuniam nas ruas mesmo e podiam brincar à vontade, né? Sem riscos maiores, né? Então, era geral. O futebol era marcante, porquanto tudo virava um futebol, qualquer coisa que você chutava, enfim, virava um futebol. Os materiais esportivos eram baratos, né? Um que chute, por exemplo. Um chinelo, uma bola de meia, já... Isso, já virava um futebolzinho ali. Então, isso é o que atraía. Mas tinha várias brincadeiras, né? E coisas, assim, que marcaram a infância, né? E essa paixão pelo futebol, você mantém até hoje ou foi se afastando? Em diferentes períodos, pelas nossas atividades, sejam atividades profissionais, de educação, a frequência, às vezes, diminui, às vezes, aumenta, né? Eu, de alguns anos pra cá, eu retomei um pouco as atividades de futebol e tenho jogado aí em alguns times veterano aqui de Campinas, né? Mesmo, né? Em particular, no time do Real, lá dos servidores municipais, é um time dos veteranos do domingo de manhã, da Associação de Servidores. Então, há uns dois ou três anos, eu tenho jogado com esse time lá. Que posição que você joga? Eu vinha de uma tradição de jogar no meio de campo, só que lá no Real, em particular, por pedidos lá dos nossos técnicos, eu tô jogando lateral esquerda. Nossa! É o que mais tem que correr, então. Tem que ir, tem que voltar. Eu tenho procurado manter um pouquinho da forma. Agora, na pandemia, foi uma dificuldade, mas, enfim, tenho tentado, pelo menos. É bacana, né? A gente espera o fim da pandemia para todo mundo poder voltar às nossas atividades. Há uma ansiedade generalizada. Sem sombra de dúvidas. Estudou em quais colégios aqui em Campinas? Aqui na região também. Eu, na educação infantil, naquele período, não era obrigatório. Eu acabei não indo, até porque tinha poucas vagas. Então, eu ingressei no ensino fundamental já aos sete anos. no colégio, na escola estadual Júlio Mesquita, que é aqui no Jardim dos Oliveiras. E depois, quando inaugurou, em 1980, ou melhor, em 79, inaugurou a escola Nelly Helena Cisandrade, construída onde era o campo do sargento, aqui no Jardim dos Oliveiras também. Eu fui para lá fazer a sétima e oitava série lá. Então, Júlio Mesquita e depois o Nelly Helena Cisandrade. Depois daí, eu ingressei no Senai, fui fazer mecânica geral. Já no ano seguinte, eu ingressei no colégio culto à ciência para fazer o meu ensino médio. Depois, fiz um ano de cursinho, ainda antes de transitar para a universidade. Frequentei um ano do curso de biologia. depois tranquei o curso de biologia. Infelizmente, eu queria fazer o curso de biologia, mas era incompatível com a minha atividade profissional à época. E eu não tinha como romper com a atividade profissional, porque era sustento da família. O que você fazia? Como eu já havia me formado no Senai mecânica geral, nesse período eu atuava como torneiro mecânico. Eu fiz o Senai pela... Entrei sem empresa, depois fui chamado pela Carborundo, na cidade de Vinhedo, e fui trabalhar na irrigação da Carborundo. E nesse departamento de irrigação, eu fiquei ali cerca de 15 anos praticamente. Foi seu primeiro emprego? Não. Na verdade, antes de eu ingressar no Senai, nessa transição, ainda no ensino fundamental, eu trabalhei um ano numa mercearia que fica atrás da igreja Santa Terezinha, aqui no Jardim dos Olhos... na Vila Oquita, na verdade, Vila Marieta. E também três meses no Mercadão Municipal, numa banca de frutas. Adolescente? Adolescente, adolescente. Depois, não havia um regramento ainda de ingresso, da idade. Mas foi por opção sua ou seus pais que pediram para você poder ajudar em casa? É, na verdade, duas questões. Eu já não contava mais com o meu pai, que foi um fato aí que depois a gente pode, inclusive, relatar. Mas aí, era uma opção, mas duas questões. Eu queria emancipar um pouco e também a questão da ajuda financeira em casa. E aí, eu fiz biologia. Durante um ano, tranquei e fui fazer engenharia mecânica e fiz até o final. Quando eu formei engenheiro, eu deixei a minha profissão na indústria e continuei nessa área, só que como professor de ensino técnico. Aí, eu fiz o mestrado e daí seguiu a vida. Paulo, quando que na sua vida você teve a relação com a política? Os seus pais te incentivaram? Partiu de você? Partiu de influência de amigos? Como é que foi essa sua relação? Olha, ao longo dessa trajetória que eu já relatei aqui, tanto na educação como na empresa, eu já tinha uma certa percepção da organização, seja organização estudantil, seja organização sindical. Nunca tinha me envolvido muito na estrutura dessas organizações, mas tinha noção. Depois, quando eu passei a militar num grupo de juventude, numa pastoral da juventude da Igreja Católica, na Igreja Santo Antônio, inclusive é vizinha aqui da Câmara Municipal, era um grupo de juventude bem atuante, nós tínhamos lá uns estudos teológicos, enfim, de atuação sociológica, e a partir daí eu comecei a ingressar mais na política. Depois eu fui, daí eu já fui mais dedicado a alguns movimentos, na área da infância, na área da organização dos movimentos de reforma agrária e fui, então, começando a minha militância. Depois daí eu ingressei. A família nunca incentivou muito, não, pelo contrário. Eles enxergavam com o pé atrás, ficavam preocupados? É, sempre ficaram, porque eu sou filho de um operário da construção civil, uma costureira, enfim, e meus irmãos todos operários da indústria, dois em particular, um deles não ainda, não havia ingressado ainda quando faleceu, em 1974. Então havia já um certo temor da época, enfim, esse temor da atuação política, porque atuar politicamente no país não era nada fácil, não, né? Então se não tivesse uma ousadia, uma consciência muito bem estruturada, não ingressava. Então, por tudo isso, havia um temor, né? As pessoas também acompanham a história, mesmo que de fora. Mas depois daí que eu comecei a militar, eu não parei. Aí, nos anos 80, eu ingressei no PT, que foi meu primeiro partido, e em 2000 fui eleito pela primeira vez aqui vereador na Câmara de Campinas, na eleição do Toninho, inclusive prefeito aqui na cidade. Você, professor, conte um pouco também, né? Sobre esse trabalho, as dificuldades. Minha mãe é professora, trabalha em três colégios, então eu sei a dificuldade que é para preparar aula, para corrigir prova, para fazer prova. Diário de clássico, acho que nem existe mais, hoje é tudo pela internet, tudo digitalizado, mas como é que é esse trabalho que você tem como professor? Olha, Gabriel, em 84, ou melhor, em 94, melhor, em 94, eu fui convidado por um colega que fez engenharia comigo, porque ele já era professor no Bento Quirino, e havia uma disciplina que era elementos de máquinas do quarto ano de mecânica lá que estava sem professor, isso foi todo ano de 94. E em setembro eu entrei, então, assumi essas aulas para poder repor, inclusive, as aulas todo ano, e logo em 95, eu fiz o concurso que me efetivei, que me efetivou como professor no Bento Quirino. E lá eu acabei ficando durante todo esse período. As dificuldades, são as dificuldades comuns a outros setores, embora a outros setores, assim, da educação. que embora seja o ensino técnico, às vezes se atribua a melhores condições, mas sempre foi muito difícil. Depois nós tivemos o problema de uma reforma do ensino técnico que gerou um apagão nessa área durante uma década no Brasil inteiro, mas isso também, a mobilização para explicar isso, também serviu para nos aproximar muito dos alunos, alunas, e eu sempre tive essa relação muito próxima. Eu sou titular do departamento de mecânica lá, já fui coordenador desse curso, mas já fui professor em outras áreas também, tanto na área técnica como na área, na disciplina de ética, atuei algum período com as turmas lá. Paulo, como é que você lida com as redes sociais? Você é atuante, faz debate por Facebook, por Twitter, ou você só gosta de ler as notícias? Como é que é a sua relação com a internet? Ah, eu, embora, eu tenho uma avaliação de que nós precisamos atuar ali com muita qualidade, inclusive, assim, uma estética, enfim, daquilo que se apresenta na rede social, eu me aventuro ali em algumas coisas, escrever uma opinião ou outra, enfim, e sempre a assessoria e o pessoal que atua junto recomenda esse cuidado. Então, eu costumo transitar por algumas redes sociais, algumas o pessoal dedica-se mais a produzir, outras eu acabo me dedicando mais em períodos diferentes, às vezes eu faço uma crítica ali sobre futebol, essas coisas, essas reclamações, sempre que eu vejo uma informação muito descabida, um descalabro, assim como a gente tem ouvido muito, eu quero dar a minha opinião, eu acabo entrando ali, é um Twitter, algo no Instagram, no Facebook, utilizo muito, e procuro também, a gente tem discutido muito isso, a necessidade de nós estruturarmos o nosso blog, o site próprio, até porque ali nós temos autonomia. nas redes sociais, não, nas redes sociais, nós temos que saber que é tudo direcionado a um público, através de um estudo minucioso, acho que temos que estar presente, então eu dou ali a minha opinião. Legal. Vereador, hora de um quadro aqui no nosso programa, nós já estamos nos encaminhando para o final, o que ninguém sabe, a gente quer saber uma história, uma curiosidade, alguma coisa que já te aconteceu, que quem está em casa não tem a menor noção, mas que é a verdade que aconteceu. Olha, eu vou então citar duas histórias aqui, uma que eu já comecei a dizer, uma é trágica, parte das pessoas sabe, e uma outra interessante, assim, bom, em 1974, eu tinha sete anos, e a minha família aqui na região mesmo, voltando de um casamento, teve uma colisão aqui, um acidente, os mais antigos sabem dessa história, enfim, mas nós perdemos cinco pessoas da família, para uma família que estava toda estruturada nessa região, foi um acontecimento muito trágico, só nesse acidente eu perdi meu pai e um dos meus irmãos com 18 anos de idade, então foi muito trágico, assim, é uma coisa que marcou muito na minha vida, então é um acontecimento que às vezes as pessoas ficam em dúvida, eu era então daquele núcleo familiar, de um dos núcleos familiares, o mais novo desse núcleo familiar, e tem a ver com isso, então foi aqui na Washington Luiz, na frente do Instituto dos Cegos, a batida entre uma perua Kombi e um ônibus, na madrugada, ali do dia 15 para o dia 16 de junho de 74, e teve então esse acontecimento trágico que marcou a família. E uma outra coisa, talvez mais recente, até engraçada, de uma questão que você ia perguntar, talvez, mas eu já vou antecipar, em 2010, que eu fui candidato a governador, eu fui entrevistado pela jornalista Mônica Iosi, pelo CQC ainda à época, e ela, entre outras perguntas, no momento de apresentação, então ela me perguntou, não estava no ar isso, mas ela, foi um acontecimento, ela falou o seguinte, para que time que eu torcia? E eu já respondi, falei, eu torço para a Ponte Preta, ela falou, poxa, mas como assim, você responde, todo mundo fica fazendo firula como candidato, falei, bom, o cara que faz firula e não fala o time que torce de fato, já deu um passo ali, que vai enganar, vai enganar o cidadão, então, apesar dessa polarização aqui em Campinas, dessa paixão, preto e branco, ou verde e branco, eu lido com isso, com tranquilidade, eu procuro separar essa questão da política, não dá para a gente, na nossa cabeça, separar a paixão da nossa atuação, mas eu procuro ser isso, então, eu sempre manifesto, o fato de eu ser Ponte Pretano, e aliás, muito feliz de ter conseguido, mesmo com a pressão, dos grandes times, dos grandes clubes da capital, ter convencido meu filho, que hoje tem 16 anos, a ser torcedor também da Ponte Preta. Que legal, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Gustavo Petro, porque ele falou também que ele é palmeirense, convenceu o filho a ser palmeirense, quando ele era criança, você também mentia resultado para ele, a Ponte era o melhor time, sempre vencia, ou você já dava aquele choque de realidade, ó, talvez não vai conquistar título, talvez não vai ter muitas vitórias, como é que foi essa infância, ele comprava pipoca, sorvete no estádio? Nós sempre frequentamos o estádio da Ponte Preta, ele desde criança, e não tinha ilusão, não, o nosso time, é isso aí, que nós vivemos, a nossa história, e acho que ele assimilou bem isso, porque hoje a gente compartilha, assim, as opiniões, enfim, e visivelmente isso foi, esse trato, né, da, de ser espontâneo, e de lidar com a realidade, nós conseguimos, pelo menos, passar para ele. Isso é bacana. Verador, e para a gente encerrar aqui o nosso último quadro, são as preferências, eu vou fazendo algumas perguntas para você, e você diz o que você gosta mais. O seu livro preferido? Veias Abertas na América Latina. O melhor filme que você já assistiu? É, um dos melhores, é, meu querido embaixador. Um lugar para você curtir uma viagem, pode ir para qualquer lugar do mundo, para onde que você iria? Para Cuba. Para Cuba. É, o tipo de música favorita, entrou no seu carro, ligou o rádio, o que vai estar tocando? Olha, eu gosto muito de moda de viola de raiz, né, do, do, o aprimoramento disso daí, eu não, eu não curto muito não, mas eu curto a viola assim de raiz, a música caipira, a sua comida preferida, tem um chefe lá, pode fazer qualquer comida para você, o que você vai pedir para ele? Ah, eu, 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 eu como de tudo, mas eu, eu gosto de uma macarronada assim, muito bem feita. Isso, uma massa muito bem feita. E para a gente poder encerrar, um sonho? Um sonho? É, socialismo e liberdade. Tá ótimo. Paulo Búfalo, muito obrigado pela sua entrevista aqui no perfil, tenho certeza que quem está nos assistindo gostou bastante, viu esse outro lado, né, está acostumado a ver você sempre na tribuna, participando das comissões nos outros mandatos, então esse outro lado é muito bacana, já fico convite aqui para uma próxima oportunidade, para a gente poder voltar a conversar. Legal, Gabriel, fico à disposição, cumprimentar todos aí, todas da TV Câmara. Tá certo, então, Paulo Búfalo participando aqui do perfil, muito obrigado a você pela companhia e pela audiência, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau,